Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal Mais um vídeo de PES 2021 Mobile, rapaziada E ó, já chega extraando seu like, beleza? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E mano, porque aqui é só Packing Open insano Dicas e novidades, tá ligado? E mano, Packing Open que ensina aí a tirar os melhores jogadores de Clube Selection, por exemplo Na maioria das hipóteses acontece aí Do bug de você tirar o jogador que você quiser funcionar também, certo? Então mano, top demais, rapaziada, top demais Então você tá ligado, né rapaziada? Tá ligado? E ó, vamos que vamos então, mano, continuar aqui na Box Draw, né? Em busca aí de, mano, Guardiola Temos 12 dias, rapaziada, 12 dias aí da Box Draw Então mano, vamos possivelmente aí tirar esses lendas aí, né rapaziada? Dá 12 dias, dá pra mim farmar muito GP, velho, muito mesmo Dá cerca aí de 2 milhões de GP mais ou menos Que a gente vai tá gastando Então mano, vai ser insano, rapaziada Então cara, já estrala o like aí, beleza? Que já vamos começar com um bugzão insano aqui Pra gente tirar, tentar tirar a lenda, né mano? Beleza? Ó, cliquei no Oliver com uma vez No Van Basten e duas vezes o Maldini Então vamos ver Veio nada por enquanto Às vezes pode vir um bola preta, né rapaziada? Vamos ver Bola prata, mano, bola prata, beleza Vamos torrar aí É, ontem, né mano? No caso, 9 horas Lançou, já gravei aí E gastei 250 mil GP, rapaziada E hoje a gente vai tá torrando aí mais 200 mil Mano, já somam 450 mil GP, né? Então Pera aí mano, deixa eu enxergar meu fone aqui, né parceiro Aí, beleza Então vamos lá, velho Vamos lá Vou ver aqui a ficha do próprio Guardiola, né rapaziada? Vamos tá dando uma olhadinha aí Mano, eu quero que você comenta aí se você conseguiu tirar Qual lenda que você conseguiu tirar aqui, mano? Se você conseguiu tirar o Guardiola Se você tirou ele O que você achou dele? Comenta aí, mano Deixa aí nos comentários Quero saber tudo, hein rapaziada? Vamos ver Bola prata Rapaziada, me segue lá no Instagram, mano O link do meu Instagram tá aí na descrição Se você quiser procurar meu nome Vai ter no primeiro comentário fixado E junto com esse comentário fixado Meu canal de Free Fire, rapaziada Se você curte Free Fire, passa lá Beleza? Em breve eu vou postar mais vídeos lá pra vocês E outra coisa, mano É... Tamo com... Mano, tamo quase chegando a mil inscritos lá, hein rapaziada Insano, pô Vamos fazer o bugzão aqui então, mano Eu acho que agora vai, hein Acho que agora vai, hein rapaziada É, não veio lenda não Será que vem um bolinha preto, mano? Nada, mano Essa é a box que vai, ó Rapelar nosso GP, mano Rapelar o GP de todos nós Aqui, ó O bagulho tá insano, hein rapaziada O bagulho tá insano Esse daqui é daorinha também, ó Descer a ficha Tá ligado até aqui embaixo Esse aí mesmo Eita, mano Tá difícil, hein, velho A box aí tá difícil Vamos ver se vem um bolinha preto aí pra gente Nada, mano Vem nada Cê é louco Isso até é doido, rapaziada Não vem nada, mano Já foi 100.000 GP e 4 giros, né É, rapaziada Farmei 200k, mano Farmei 200k de GP por dia Suave, rapaziada Suave Ó, isso aqui vai ser Vai ser top, ó Ó Se liga, se liga, ó Ó Olha o Vercan aqui Olha a ficha dele Que é o primeiro jogador O jogador mais top De ir a box, né, mano Então, né, mano Jogador mais topzeiro ali, né, rapaziada Nada, mano Nada de lenda, rapaziada O que que tá acontecendo com nós, rapaziada? Eu sei o que que é isso aí, mano Falta de like, rapaziada Falta de like Energia positiva As energias de vocês aí no comentário, rapaziada Falta de energia, mano Então, mano Cruza os dedos aí, rapaziada Cruza os dedos aí Deixa o like Que eu tenho certeza Que a gente vai tirar a lenda, hein, mano Tenho certeza Que a gente vai tirar a lenda Se você fizer isso daí, mano Nossa, vem aqui Deixa aqui assim Mais ou menos Já era, rapaziada Nossa, mano Não vem, cara Não sei o que que também é difícil nessa vida Bola ouro, mano Bola ouro, velho Meu amigo Olha o bufone Mulherá Meu amigo Acontecendo No meu parceiro Vai dar uma saída aqui, ó Vai entrar aqui em meu time Tá ligado? Não, esse aqui vai dar certo Vai vir aqui assim Claro que eu deixei ali pra Os últimos contratados, né, mano? Pra vocês Pra vocês não ficar olhando muito Meu time, né, rapaziada? Porque Bom, vocês já viram em vários vídeos aí Só que O que acontece, mano? Eu quero fazer um videozão aí Surpresa, né, mano? Vai ser surpresa pra mim e pra vocês aí De quanto meu time vai ter de força, né? Então vamos lá Agora vai funcionar, mano Agora vai funcionar Não é possível Vamos lá Inglaterra É, veio bola preta, mano Pelo menos, né, velho Pelo menos uma bola preta Ia ter que vir, né, rapaziada? É possível Tá aí, ó Maguire Mano, 399 jogadores, rapaziada Tiramos 51 jogadores aqui, né Que começou com 450 boxes E, mano 3 bolas pretas, rapaziada 3 Nada de lenda Nada, nada, nada Ó Nossa, mano Esse aqui é top Fica vendo, ó Deixa eu virar Quando o pé Quando o pé Tá pra ser zicado Vai ser zicado, rapaziada Cancelo, tá ligado Cancelo Zero, lenda, mano Quando tem aqueles dias ali, mano Que o pé vai ter zicado E vai ter zicado Rapaziada Você pode Fazer o que quiser, meu parceiro Pode fazer o que quiser, velho Tá aí, mano Tiramos apenas um bola preta Né, rapaziada E, mano Vamos continuar aí Na saga aí Do Do Guardiola, tá A saga aí Guardiola Tem outros caras Que eu me interesso, mano Tipo, por exemplo O Maldini, né Que a gente não tem aí É O próprio Oliver Kahn Tem o Oliver Kahn O Guardiola, né Que vai ser a saga aí Até que não é conseguir tirar ele Vamos lá Assim a gente tem, né De verde também Topzera O Lan A gente tem ali É Se eu não me engano Eu tenho O 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 Tem Tem o O O O Pires Na 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 Camura Eu não tenho E são esses os lendas, rapaziada Eu tenho Quer ver? Ó Na Camura Eu não tenho Vamos ver Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Nove lendas, né Mano Eu tenho apenas Um, dois Três Quatro Cinco Quatro Eu não tenho, né Mano Cinco Eu tenho Então é isso aí, rapaziada Já zeramos aqui Nosso GP de novo Então, mano Bora formar aí Mais duzentos Casão, né Aquele jeitão Insano E é isso daí, rapaziada Deixa o likezão E beleza Me segue lá no Insta E, mano Tamo junto É nóis Falou Forte abraço Até o próximo Vídeozão E fui Vídeozão